Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de ética e legalidade. Nesta semana vamos discutir especificamente ética e legalidade. Para abrir o nosso curso de ética, vamos discutir o que é ética. E, para começar, vamos dar uma olhada numa imagem. Sócrates, no seu julgamento, antes de beber-se cuta, não é isso? Então, a ética, as discussões a respeito de ética, elas remontam a muito tempo. Porque o que é a discussão a respeito de ética? É a discussão a respeito do certo e do errado. A respeito do que é justo, do que é injusto. A respeito do que é bom e o que é mal. Essas discussões, elas passaram pela humanidade, elas nos preocupam hoje em dia. E, enfim, ela tem uma história. Na história da humanidade, diversas pessoas pensaram a respeito disso. Sócrates, aqui retratado, é um dos pensadores que pensaram sobre isso. Nesse momento, ele está tomando uma decisão. A decisão de tomar cicuta. E, com isso, ele vai... Cicuta, que na época era o veneno da época, não é isso? Ele foi julgado e foi condenado a tomar cicuta. Esse momento, que é representado em diversas obras de arte, é um momento que representa uma decisão. Uma pessoa que livremente escolheu abraçar as responsabilidades dos seus atos. Ele foi acusado, julgado. E, com isso, concluiu que era necessário beber e morrer pelas suas ideias. Isso é o pano de fundo do nosso curso de ética e legalidade. Então, nesse primeiro momento, nessa semana, através dos textos e por meio das videoaulas, vamos discutir o que é ética, o que é moral, o que é justo, o que é o direito, o que é ser livre. Vamos lá?